Música Quero te dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo ao Brasil, ao Rio de Janeiro, ao Flamengo, a nação já está aqui, a nação Roubo-Negra esperando ansiosamente você. Agora estou muito feliz de fazer parte deste grande clube, deste grande nação, mas eu acho que estou pronto para tentar ganhar títulos com esta grande torcida. Olha, não estou nem precisando traduzir, está dizendo que está muito feliz, pronto para ganhar títulos aqui com a torcida. Qual foi o principal motivo, Domenico, para você ter aceitado este desafio de vir trabalhar no Flamengo? Quando você trabalha no Flamengo, você tem que ganhar, ganhar e ganhar, porque o Flamengo é um dos grandes clubes do mundo. Então, eu acho que estamos preparados, estamos prontos para tentar ganhar títulos e jogar bonito. Isso, então só para, acho que todo mundo consegue entender, mas está preparado para ganhar títulos, quer ganhar, 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 conquistar realmente muitos títulos. Uma segunda pergunta, Domenico, quanto tempo você acha que vai precisar para se adaptar tanto ao Brasil, quanto ao Flamengo e aos campeonatos que a gente tem pela frente? O mais importante agora é respeitar... Espinel, houve algum pedido do Dominec para novas contratações? Ele pediu algum jogador em específico? Não, assim, está chegando aí, né? O elenco já é vencedor, tem um elenco montado aí, a gente fez uma janela muito importante em janeiro, né? E é chegar e trabalhar, tem pouco tempo aí para o primeiro jogo, ele já está trabalhando desde, enfim, não sei direito o dia, acho que desde terça-feira, já está trabalhando aí para o primeiro jogo e o foco é total no primeiro jogo, né? Hoje já tem a coletiva de apresentação dele e já treino hoje à tarde, né? Falando um pouco de empolgação, o que ele achou da torcida? Ele postou algo lá dizendo que em breve vai se encontrar com a torcida? Como é que ele está? Ah, ele está muito feliz, assim, ele sabe a grandeza do Flamengo, né? Sim, tem a maior torcida do mundo, um dos maiores clubes do mundo e ele sabe o tamanho do desafio, acho que faz parte dos sonhos dele e ele quer muito fazer parte de um projeto que continue sendo vencedor aqui, ele tem total confiança na capacidade dele no grupo, conhece nossos atletas, viu muitos jogos do Flamengo e está estudando aí nossos adversários e já está preparando o jogo aí contra o Atlético desde o dia que, bom, a gente fechou com ele, né? Você viu o boné da raça, eu acho, é isso? Domenech, Bruno Henrique, Gabigol, Domenech Ei, Domenech, tudo bom, Domenech? Domenech, ouviu a sua música já, Domenech? Já ouviu? Domenech, Bruno Henrique, Gabigol, Domenech William, William, Domenech Domenech, Domenech Olha aí, o Jordi Gris O outro Jordi também aí com ele O pessoal chegando Olha lá, mostrando a camisa do Flamengo Mostrando a camisa do Flamengo Domenech Bem-vindo, Flamengo Muito obrigado Estamos juntos, galera Show de bola A gente pegou essas imagens aí maravilhosas pra vocês Ele falou que já tinha ouvido a música, tá? Tá?